Olá! Tudo bem? Boa tarde! Boa noite, né? Também, tá tudo isso junto, né? Isso, boa tarde, bom dia, boa noite! Estamos aqui em mais um encontro 30 Minutos com você e hoje a gente vai trazer um tema bastante interessante que é precisa acreditar para funcionar? A gente trouxe esse tema porque tem muitas, muitas, muitas coisas que a gente usa, que a gente faz para cuidar do nosso corpo, para cuidar das pessoas e que é muito tido como simpatia, muitas vezes, ou a gente faz, só sabe que faz, só sabe que a gente usa. Ah, mas por quê? Não sei por quê. Fiquei assim. Ah, mas o que minha mãe mandou para o meu pai, falava com minha avó, com meu avô, todo mundo fazia, o negócio funcionava e falava que era para fazer. E eu faço também. A gente não sabe nem porquê. E tem umas controvérsias, tem pessoas, ah, não, isso não funciona. Ah, isso aí é só crença, isso é, para mim não funcionou pelo contrário. Então, a gente trouxe isso, né? Trouxe alguns exemplos de coisas que a gente usa, né? Eu, a Karina, a gente usa no nosso, sobre a nossa vida, até no nosso trabalho, a gente utiliza e tem, assim, é muito legal. Tem resultados bastante interessantes. E a gente vai trazer um pouco disso. E tem algumas explicações também. Por que que se diz que funciona? É legal, é legal isso, porque quando a gente fala dessas crenças populares, crenças que a gente traz, né? De a gente ter escutado a nossa vida toda. E uma delas, que é bem legal, essa você com certeza conhece, né? Se a orelha está queimando, o que a gente fala? Que tem alguém falando da gente, né? Nossa, minha orelha está queimando hoje. Tem alguém falando mal de mim, né? Nossa, eu lembro disso. Então, assim, a partir disso, é interessante de onde surgiu, como surgiu, né? Quem lançou isso. Hoje, eu acho que perdeu um pouco mais em alguns lugares, né? Por conta de tanta modernidade, tecnologia. Então, assim, essas crenças populares, elas se enfraqueceram. Mas, com certeza, em algumas vilas, algumas regiões mais afastadas, né? Isso ainda deve prevalecer, né? Que aí, isso está muito ainda enraizado, né? E uma dessas coisas, né? Falando dentro da área da fisioterapia, que é onde há muita, há muita crença, há muita... Ah, faz isso que dá certo, faz isso, faz aquilo, aquilo outro. Porque nós somos embasados cientificamente, né? Então, para a gente, para as coisas darem certo, Existiu alguém que, lá atrás, validou esse estudo, né? Com muitos pacientes, ou usando animais, enfim. Existe um trabalho científico por trás, comprovando aquilo que dá certo, ou aquilo realmente é uma crendice. E uma delas, que é bem interessante, isso, assim, é uma grande dica, muito importante. Quem não, um dia, teve alguém na cama. Antigamente, era mais comum também, né? As pessoas mais antigas morrerem nas suas casas, né? Levava para casa, conforme era o tipo de doença. Então, essa pessoa ficava ali e acabava falecendo. Na família. E era muito comum, hoje em dia não usa-se mais, era muito comum na área hospitalar, O paciente, quando ele estava acamado, ele não tinha condições nenhuma de ficar nem sentado e tão pouco em pé, né? Ou ele estava com alguma lesão, ou ele estava numa fase terminal. Colocava-se debaixo dos calcâneos, dos calcanhares, luva, luva, luva de procedimento, ou com água, para deixá-la fofinha, né? Como se fosse um colchim, ou com ar. Então, colocava-se essas duas, esse par de luvas debaixo dos calcanhares, dessas pessoas, para que o impacto, a pressão do calcânio contra o colchão, não abrisse as feridas, as úlceras, né? E isso foi, foi assim, veio por terra. Porque acho que foi o pessoal da USP, eles fizeram uma pesquisa e disseram que essas luvas não resolvem o problema. Elas podem ser uma contribuição. mas com luva ou sem luva, essa tendência dessa pele realmente é ela ulcerar. Por quê? Porque ali, imagina, você está o tempo inteiro em contato, você não distribui a força dos pés, você não faz movimentação, então fica um ponto muito forte de apoio e ali a pele que está muito sensível, porque a nossa pele ela justamente se descama por conta do quê? Da nossa ação, do atrito, então tem horas que ela fica mais grossa ou tem horas que fica mais fina. Então, pela ausência ali de atrito, de movimentação, vira-se um ponto de muita pressão, né? Então, tudo ali se concentra, fica muito forte. Então, tem tendência ao quê? Ir abrindo. Essa pele vai abrindo, ela vai se descamando de tão fininha que está e ali começa a romper e abre-se uma ferida que se chama úlcera de decúbito, as famosas escaras, que são todas decorrentes de pressão. Então, o que que é importante? Uma pessoa que está acamada, não consegue sair, não pode, ou fica muitas e muitas horas nessa posição por conta de um processo às vezes até ortopédico de uma cirurgia, qualquer coisa, o que que a gente faz? Primeiro, uma maravilhosa hidratação nessa área, quanto mais hidratada essa região, quanto mais protegida está essa pele, pele ressecada, ressecamento, rachaduras, rachaduras, evolução para desenvolvimento de feridas. Então, quanto mais hidratada essa área, mais proteção a gente dá para essa pele. E outra coisa, não coloca-se então a pressão, porque aí eu estou dando mais pressão, né? Pondo a luvinha, embora com o elemento água que se molda ou com o ar também, mas você está pondo mais um, mais uma pressão. E você está pondo um elemento ainda sintético em contato, né? Então, assim, é mais coisas ainda. Então, o ideal é colocar apoios debaixo dos joelhos, nas quais os pés ficam livres. Então, pele hidratada dos pés, né? O ideal é hidratar tudo sempre, né? Mas ali, caprichar, principalmente com óleos de girassol, que ele tem uma propriedade extremamente regenerativa, né? A gente não precisa usar só quando iniciou o processo. Não, ele é muito bom, ele tem uma capacidade muito alta de proteção. E os apoios, então, debaixo dos joelhos, né? Porque aí a gente retifica, né? A gente coloca, inclusive, a lombar na posição correta, para ficar deitada, né? Para a gente não começar a fazer também mais pressão na curvatura da lombar. E, ao mesmo tempo, a gente alivia esse calcânio. Então, é uma crença popular, mas na época achavam-se que aquilo era o melhor, mas foram observando que não tinha fruto. E, pelo contrário, o consumo de luvas aumentou muito, né? Porque, imagina, qualquer mexidinha do paciente, o que acontece? Essa luva cai. vai para o chão do hospital, não tem nem conversa, é lixo. Então, imagina a demanda disso também, né? Então, em termos planetário, isso nunca foi bom. Então, que bom que alguém olhou para isso e foi estudar e viu que cientificamente isso não se comprova. É uma crença. Mas, na época, provavelmente deve ter trazido frutos e, enfim, as coisas se mudaram. Então, isso é uma coisa muito legal, né? Dentro da nossa área, da nossa experiência, né, Sam? E isso realmente ajuda muito inúmeras famílias. É, exatamente. Eu vou trazer umas coisinhas aqui que eu uso, né, verdade, e é interessante porque eu, inclusive, já ensinei para algumas pessoas. E tem, obviamente, aquela coisa do que é científico, do que se explica, do que se não explica e o que se fala, tem que, não se fala que é testado, que não é testado. Fato é que pode, e aí a gente não, quero trazer aqui, a gente não está dizendo que nós somos, né, tudo é totalmente certo, isso serve para 100% de todos os seres humanos, porque nada é assim, né? Nem mesmo os medicamentos que são estudados pela indústria, algumas pessoas não vão ter resultados, né, com alguns medicamentos, porque isso é, é isso, porque cada um é um, né, cada pessoa, e às vezes o médico vai ter que ter uma conduta específica com um determinado paciente, porque aquele, aquele não está tendo resposta com um determinado medicamento, e é assim com tudo, né, cada organismo funciona de um jeito, até mesmo as substâncias que muito classicamente funcionam para aquela situação, podem ter um efeito até oposto dependendo da pessoa, existem muitos casos na literatura que são isso, 1,0% de chance de acontecer o oposto acontece, pronto. Então, tem muitas coisas, mas é uma coisa, coisas que parecem realmente simpatia, em crendices, mas é que realmente tem um efeito muito incrível, uma delas, que eu não tenho como, aqui até as crianças já sabem, e eles já fazem, né, já desde muito tempo, tá com a garganta começando a ficar arranhando, incomodando, né, e parece que vai ficar inflamada, um gargarejo joga morna com sal, salgadinha, nem muito, nem pouco, e morninha, ah, mas eu boto vinagre, eu boto, ok, eu não questiono o que que se coloca além, eu prefiro só o sal, e tá muito bom, e é, é, mágico, pra mim, né, a primeira experiência que eu tive com isso, foi quando uma vez eu tive uma inflamação de garganta já era adulta, trabalhava, inclusive, tava, fiquei até de cama, e tive que tirar licença do trabalho, foi uma inflamação de garganta bizarra, dos dois lados, ficarem completamente inflamados, vazio, assim, com uma febre altíssima, sem conseguir mexer de tanta febre, e, ah, o meu médico falou, faz um gargarejo de joga morna com sal, algumas, três ou quatro vezes ao dia, e, e aquilo é incrível, ah, porque realmente dissolve, né, aquelas placas, ajuda, claro que eu tive, naquele momento, porque tava muito, 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 muito agudo, o quadro, eu tive uma experiência, foi a minha grande, primeira experiência com a homeopatia, de quase mágica, em menos de 24 horas, eu tava completamente zerada daquela infecção, não tinha nem mais um ponto de infecção com o medicamento que o médico prescreveu pra mim, sem absolutamente mais nada, a não ser o gargarejo de joga morna com sal, e a homeopatia, apesar de eu já ser homeopata, fã de carteirinha, eu nunca tinha visto uma coisa tão, muito, tão efetiva e rápida na minha vida como aquilo, mas, esse gargarejo, ele, ele atua já no início, quando você, a criança, ah, tô com uma, a gargarejo tá arranhando, ou você acorda, você sai, vai, pega um vento, tá frio, você faz alguma coisa, e aquilo começa, né, mesmo à noite, você já acorda com a garganta ardendo, experimenta, por quê, aí por quê, né, mas por quê? Ah, por quê? ele tem, eu tenho, por quê? Porque essas coisas, por mais que pareçam só fruto da imaginação das pessoas, a gente não pode descartar as experiências, porque antes da tecnologia, né, o ser humano já experimentava, a natureza tava aí, tanto que a grande maioria, não vou nem dizer todas, mas a grande maioria de todos os medicamentos que se desenvolveram na indústria foram a partir de substâncias que tem na natureza, as plantas, a penicilina, o que é, a abnelia, a coisa de descobrir aquela, aquelas bactérias que usiam, o ácido acetil salicílico, tudo tá ali, o ser humano experimentou muito antes de ter um comprimido, muito antes de ter um xarope, né, ele fazia do jeito dele, então, vai funcionar pra todos? Não, não sei, acho que talvez não, né, mas, por quê? Essa água morna, com esse sal, ele, além de ser, é, um antissético, né, que vai limpar, fazer uma limpeza, né, daquela região toda, ajuda realmente a dissolver aquelas plaquinhas que vão se formando, e o próprio movimento do gargarejo que você faz, faz aquela limpeza, tanto que, uso, que hoje é muito consagrado do soro fisiológico, né, na limpeza das narinas, que tem pessoas que fazem diariamente, como, como escavar os dentes, fazem uma lavagem, né, desse conduto, né, nasal, com uma salina, água salgada, né, por quê? Vende na farmácia, inclusive, tem muitas marcas, fala água do mar, esterilizada, você vende, até compra caro, né, se você quiser, mas um bom flaconetezinho de água, né, que, então, é uma limpeza extraordinária, e se você fizer logo de cara, assim que começar a sentir o sintoma, uma grande chance, uma grande chance daquilo não se perpetuar, e mesmo quando você já está com, mesmo usando o medicamento, já medicado pelo médico, enfim, você faz aquela, essa conduta, você agiliza o processo, porque você vai limpando, se você limpa aquela área infectada, você, o medicamento, tem mais chance de atuar, atua mais rápido, tem mais espaço, você está ajudando o processo de que seja mais rápido, né? Não, é legal você dizer isso, porque, assim, o sal, ele tem essa ação bactericida, então, pronto, você está com, normalmente, uma inflamação das amígdalas é bacteriana, então, ponto positivo. Segundo, o gargarejo, na hora que você faz a elevação para fazer o gargarejo, você está fazendo uma drenagem, você está drenando pelo movimento, inclusive, trabalhando as cordas vocais, então, você está, olha que legal isso, né? porque tem alguns graus de inflamação que você não consegue falar, não é? Então, você está trabalhando, inclusive, a corda vocal, as cordas vocais, fazendo essa drenagem no gargarejo. E a água quente, o que ela vai atuar? Na musculatura, ela vai relaxar. Olha o benefício de tudo isso junto ao mesmo tempo. Que lindo, né? E uma experiência barata, todo mundo tem água quente, todo mundo tem sal, e agindo da forma mais natural possível, né? Da forma mais natural possível. Como você falou, uma coisa não exclui a outra, né? Se está em um grau avançado, que precisa de antibiótico, é uma outra história. Mas o quanto a gente promove esse benefício com os recursos naturais que existem no planeta. E essa sua fala de fazer a lavagem diária das narinas com o sal, você me lembrou uma pessoa muito querida que já virou estrela. Era um amigo nosso da família que ele morava na praia. Então, todos os dias ele ia nadar. Com sol, chuva, tempestade, era uma coisa, assim, religiosa. E ele, antes de entrar no mar, ele fazia uma concha, aspirava e lavava o nariz. Claro. Mas, assim, não estou falando que ele fez certo ou errado lavar o nariz ali no mar. Mas o quanto aquilo era um benefício para ele. E ele falava que ele se sentia muito bem. E que, na verdade, ele ia todos os dias para a praia, inclusive para fazer essa higiene, porque aquele sal lavava. Então, ele falou que ele curou uma sinusite que ele tinha dessa experiência. Claro. Claro. É, foi cicatrizante anti-inflamatório e a gente, quando vai na praia as meninas até reclamam às vezes. Ai, tá ardendo. Por que? Eu falei, tá ardendo. Se você entrar no mar e tá ardendo a pele é porque você abriu alguma coisa, você coçou e tudo, tá irritado. Então, fica aí que daqui a pouco passa. Eles já sabem, mas eles reclamam e ficam. E, quando eles eram pequenos, menores, tinha aquela secreção, ficava aquela época de secreção, de meleca. E eu, aí a gente, verão, ia para a praia todo dia. Olha, eles ficavam dentro d'água o tempo todo, né? Porque fica lá uma hora dentro d'água. Não é o que você tem aqui, porque aqui é mais gelado. Aqui é gelada a água, né? Pra gente, mas lá com água, peraí. Então, vai uma hora, duas horas dentro d'água, sem sair. A gente tem mania de entrar, pelo menos no rio, entra na água, só sai na hora de ir embora. Se você ficar uma hora na praia, duas horas na praia, é duas horas dentro d'água. E aí, entra e toma caixote, não sei o quê, e mergulha aqui, uva. Então, eles passavam mais de três meses depois de um verão, ou de umas férias, na praia, eles passavam mais de três meses sem ter nenhum problema de nariz, de meleca zero. E tem uma amiga que fala que o filho dela tentou de tudo, até que ela colocou ele pra fazer surf. Nunca mais. Acabou, porque tem que ir lá. É isso, tá falando de água. Então, é isso, tem essa função. Então, começou a arder a garganta, gargarejinho, de manhã, quando você acordar, primeira coisa, e a última coisa antes de deitar, sem fazer mais nada. Já bebeu água, fez tudo, churrou dente, gargarejinho, fica com aquilo ali. No dia seguinte, você já melhorou muitos por cento, já tá muito avançado a sua melhora no processo, é muito legal, muito legal. Então, eu recomendo, independente de acreditar ou não, funciona. Funciona. Exatamente. E outra, você, com certeza, também, não sei, eu posso dizer, porque sim, eu sou mais velha, mas eu me lembro dentro da família da minha mãe, especialmente, dizendo, tinha-se, era muito comum, antigamente, não tinha, hoje, essa variedade de pomadas anti-inflamatórias que a gente tem. Hoje, você vai na gôndola de uma farmácia e tem N tipos, né? E antigamente, isso não existia. Ou se existia, era muito mais, o acesso era muito mais limitado. Então, eu lembro, na minha avó, tinha um potes, vidro mesmo, e ali ela colocava álcool, grãos de sal grosso, às vezes, até pimenta, colocava todas as ervas que tinham no quintal, mato, vulgo mato, mas eram as ervas, medicinais, colocava, e principalmente, o meu avô, que ele era nordestino, então, eles usavam, assim, muito esse recurso, Ainda mais onde eles moravam, muito afastados, eles usavam demais. Então, ele usava muito erva de Santa Maria, que é uma erva extremamente forte, né? Com inúmeras propriedades terapêuticas, uma delas anti-inflamatória. Então, jogava tudo ali dentro daquele vidro, tampava, deixava dias, aquele álcool ficava verde, e aí, qualquer batido, qualquer coisa, passa lá o álcool, e a gente cheirava, toda a criançada cheirava aquilo, né? E, muito recentemente, recentemente mesmo, não deve ter cinco anos isso, o meu pai voltou a fazer um dia, ele estava lá com uns desconfortos na perna, processo mesmo de andar pouco, ou quando anda muito, coisas de sapato, estava com uma dor na tíbia. Ele falou que ele resolveu fazer o tal álcool de novo, conforme era no passado. Cara, ele botou energia naquilo, né? Ele botou energia energia nesse álcool, nessa erva, nesse sal, pronto, ele falou que ele passa toda noite e resolve. É isso. Eu estou extraindo ali o princípio ativo da planta, né? O álcool está, ele fez uma tintura, extraindo o princípio ativo, está ali, e esse é o princípio que a gente faz na farmácia, inclusive, na farmácia de manipulação, quando você vai preparar uma tintura, quando você vai preparar o princípio ativo que você vai usar nas suas preparações, porque se você vai fazer uma pomada, você precisa do extrato da planta, da tintura, né? De ser uma pomada simples, uma pomada composta de várias plantas, você precisa extrair esse princípio ativo, a indústria faz isso, e aí, como a gente falou no início, o homem já fazia, não tinha um laboratório, não tinha uma, aqueles equipamentos maravilhosos que fazem, né? A gente não tem um, dois, não sei o que, aquilo tudo lindo, que eu adoro, mas não tem nada disso, mas o quanto, a gente, tinha que fazer, então, uma macerar, você macerar, fazer um guento em plástico, colocar ali, tá ali atuando, você colocar, e deixar ali dias, a sabedoria de saber que precisa de um tempo, uma tinuação, você precisa de dias, tem lá, tem um tempo, tem um tempo, vinho, um dia, você precisa de um tempo, né? Vamos falar da língua que você gosta, né, Cacá? É um preparo, e algumas coisas estão sendo preparadas ali, e a gente está pronto depois, para usar, e claro que vai funcionar, porque você está usando o princípio ativo, né, daquela substância, então, assim, goste ou não goste, acredito ou não acredito, vai funcionar, vai funcionar, e muitas vezes, vai depender realmente, do caso, tem pessoas que precisam de outras coisas, não é só aquilo, né, tem pessoas que, de repente, a inflamação de argenta já está, então, você já passou do ponto, ou você não fez, né, enfim, então, aquilo vai ajudar, mas você também vai entrar com medicamento, mas você também vai fazer outra coisa, assim como a questão do teu pai, se ele melhorou, ótimo, porque é aquilo o necessário para ele, às vezes ele vai depender, tem mais alguma coisa, ou ter um medicamento, ou uma conduta terapêutica, fisioterapêutica, não é? Isso. E outras coisas, mas a gente trazer clareza desses, de tantas outras coisas, que a gente deve trazer no próximo encontro, mais uma conversa sobre isso, porque tem muita coisa bacana, e a gente aprende também, mas é trazer também essa, diminuir o preconceito, não é só uma crença, né, é entender porquê, não é para gostar, e nem dizer que tem que fazer, mas existe o porquê de algumas coisas, né, e a Cacá vai trazer aqui para a gente algumas coisas da fisioterapia mesmo também. Isso. para a gente ter mais clareza, né, diminuir os preconceitos, e também poder fazer, atuar, porque às vezes a gente está em casa, está com uma criança, com uma pessoa em casa, e, mesmo tendo uma farmácia hoje cheia de coisa na prateleira, às vezes a pessoa nem pode usar, às vezes é disponível, às vezes é caro, e você vai lá, você nem sabe esclarecer, a pessoa que também está ali no balcão, ou nem é um profissional gabaritado para te dar essa informação, né, você sente, às vezes, e tudo em casa, você faz, é fácil resolver, né. Exato, 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 você falando, é tanta coisa, né, que a gente vai puxando, a gente tem tantos registros, uau, né, e a hora que você precisa, você vai lá e pega essa carta. Eu me lembro também, na minha infância, a minha avó matava porco, né, no fundo do quintal da casa dela, e, e óbvio, né, o porco, a quantidade de gordura que esse animal tem é incrível, né, ainda mais aqueles porcos antigos mesmo, né, que eles eram tratados com, é, chiqueiro, morando no chiqueiro, e restos alimentares, né, dava para o porco. Então, era até um porco saudável, né, porque, é, o alimento que eles comiam, né, a minha avó comia, era tudo plantado no fundo da casa também, e eu me lembro, é, que uma das partes, né, da, da barriga, eles faziam, virava a banha, e, e eu me lembro da banha, da minha avó também, esquentar a banha, e colocar em áreas, de dor, né, e assim, dava super certo, porque transmitia calor, né, muito calor, a banha, ela é uma, né, das funções, porque vai promovendo tudo isso também, o que? O relaxamento, né, de áreas que estavam tensionadas, então, você põe ali o calor da banha, tô dizendo que fica cheiroso, né, mas resolvi o problema com certeza, né, eu me lembro dessa, dessa passagem, passagem, né, então, se ela ganha com umas franhas de alguma coisa lá num pote, eu não ia ficar tão mal cheiroso, mas, quando você faz o que? Você compra a vaselina, que é, isso, levado de petróleo, é outra história, é para fazer o que? A mesma coisa. Pois, exato. Então, como é que, já, já tinha tudo isso, já se usava porque precisava circular tá doendo, tá machucado tem que ter uma solução quem mora lá na roça quando eu morava, minha mãe minha família não tinha essa ali no plano de saúde vou ali comprar um negócio não existe isso, você tem que se virar quem mora o ser humano não tinha isso então a gente vai cuidando dessa forma é muito aprendizado, muito interessante e muitas coisas que a gente hoje ainda algumas coisas a gente pode ter a prática de utilizar, coisas muito simples e a gente até usa mas não sabe porquê e às vezes mas isso não funciona mas pra mim funciona e aí? alguém por causa disso se funciona pra você usa, tá tudo bem e de repente pro outro não funciona tudo certo exatamente exatamente e outra acho que uma coisa bem importante como você trouxe no começo do nosso bate-papo cada indivíduo é único então cada um responde de uma forma é lógico que existe um grupo que tem algumas similaridades mas mesmo dentro desse grupo que tem coisas assim comuns alguma coisa pode não ser tão semelhante então quanto mais a gente respeitar essa individualidade mas não deixar muitas vezes de usar alguns recursos naturais né é é fundamental imagina um gargarejo maravilhoso desse né mantém a sua saúde das suas cordas vocais da sua garganta você dorme até melhor porque não né e a gente também tem bastante ressecamento dessa área então uma água em amorna ali pra fazer uma massagem pra relaxar essa musculatura então são coisas muito positivas né muito positivas né muito no próximo programa a gente podia trazer a questão dos recursos mesmo né trazer o uso da bolsa de água quente um saquinho de gelo né as pernas pro alto né porque quantas pessoas falam põe as pernas pro alto pra algumas pessoas isso né a gente pode trazer isso no próximo porque tem tanta coisa pra gente explorar né e realmente isso faz diferença né para aquela circunstância que chega no seu dia se você lembrar dessas dicas que a gente vai trazer e a gente vai falar é uma boa uma boa oportunidade qualidade de vida vamos ter no próximo encontro doutora Cacá vai trazer hoje ai querida pra gente também sobre outras coisas é isso muito bom então um ótimo final de dia uma ótima semana e no próximo sábado mais 30 minutos com você cuidando de nós um grande beijo muito obrigada beijo tchau tchau